Edson Moral Se eu bebo todas, é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro Garçom, mais uma cerveja, que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deite no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas, é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro Garçom, mais uma cerveja, que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deite no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão Pode beber, pode beber, que essa daqui é direto da fonte Edson, moral, nosso sucesso já estourado Bora, raqueiro, bora, raqueiro Edson, moral Essa daqui é pra doer no coração, hein Eita, menino Pode dançar, pode dançar Bora, bebê Ao te ver que na primeira vez eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar meigo de menina Me fez nascer no peito dessa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Pode beber Pode beber Pode beber que essa daqui saiu direto da fonte, menino Edson, moral É o moral do Pernambuco Ao te ver que na primeira vez eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar meigo de menina Me fez nascer no peito dessa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Edson Moral A moral do Pernambuco BrenoCedês.net Edson Moral O Moral do Pernambuco Papai, mais uma Eita, sucesso Vamos relembrar, vamos relembrar BrancoCedês.net Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Edson Moral Balada com vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Edson Moral Ô vaqueira Mãe top do dia do meu Brasil Esse é lançamento Abre o escuro Fica pau Produções Sextou E o whatsapp do vaqueiro Tá bombando É as meninas Convidando Com o piseiro O FDS é duo Já virou rotina O fluxo é na boate Com o vaqueiro E as meninas E quando acaba a noite Ainda rola um strip Tem vaqueira só no pelo Dançando pro vaqueiro Dentro da minha suíte Balada com vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Balada com vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro é o top de linha Marca o expressão É o nome dele Brindocbiz.net Abô minha Bahia Uh! 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 Acaba a noite Ainda rola um estrito Tem vaqueira só no pelo Dançando pro vaqueiro Dentro da minha suíte Vai! Balada com vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Balada com vaqueiro Não tem garganta seca As gatinhas vão tomando E jogando a rabeta Desce aqui pra nós Tira aqui gelo de coco O vaqueiro tá no pipo O vaqueiro tá no pipo Uh! Uh! Galera do seu Pernambuco Alô Minas Gerais Eita papai Alô Minas Alagoas Edson Moral Edson Moral Oi dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Uh! Isso é sucesso do vaqueiro menino Ei! Vamos dançar Vamos dançar BrindosCVs.net Vê rapaz Deixa ela Ela só quer curtir Larga do pé dela Se manca sai daí Se ela tá se estinuando Provocando E enfim É o jeito dela E ela vai dançar pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Agora desce 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 Remexe Até o chão Eu disse Sobe 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 Rebola O popozão Quando ela desce Não tem pra ninguém Lá embaixo Remexe Também Quando ela sobe É um pecado Dança gostosa Que eu olho Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Oh papai Eu vivo Para dançar forró Para dançar mim CW Esculpa Fica pra bravações Gravando tudo Rapaz Deixa ela Ela só quer curtir Larga do pé dela Se manca sai daí Se ela tá se situando Provocando Enfim É o jeito dela E ela vai dançar pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Agora desce 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 Remexe Até o chão Eu disse Sobe 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 Rebola O popozão Quando ela desce Não tem pra ninguém Lá embaixo O remex Também Quando ela sobe É um pecado Dança gostosa Que eu olho o babado Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança gostosa Dança gostosa Dança gostosa Dança aí pra mim Dança 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 gostosa Dança aí pra mim Eita gostosinha Vai dançando Vai Dança pro papai Aí vai Vai Eita, que a mulherada se acaba de dançar, papai O Raquel Redis manterá Edson Moral Moral do Pernambuco